Salve, salve galera, Ryzen Gaming Nair com mais um vídeo pra vocês e bora lá amigão, tá chegando aí o penúltimo dia hoje aí da pré-venda do 1635 MB Atron da equipe RC Shop. E se não faltasse né mano, eles trouxeram mais uma novidade aí na quinta-feira passada agora que foi o reboque random aí, basculante, linha R 2017 aí né, reboque top que também está pra venda aí no site da equipe RC por 15 reais, tá né, nos primeiros dias aí né, de venda do molde aí ele vai estar custando 15 reais, não sei até que dia vai ficar esse valor de 15 reais, mas fica a dica aí pra vocês. E aí pra fazer aquele conjunto top aí com o MB Atron 1635 né mano, da equipe RC aí, que está em pré-venda aí até o dia 18, lembrando aí que o caminhão está custando 25 reais aí na pré-venda né, o Atron aí você compra o caminhão e leva os acessórios ali da série especial do Atron ali né. Esses acessórios aí de série especial incluem a pintura né, aquela pintura especial do Atron que saiu ali já no seu final de lançamento ali né, de última versão né, do caminhão que saiu na vida real, melhor dizendo, então veio a pintura, vem a grade ali customizada também, tem o climatizador preto, as rodas de alumínio com os pneus da Pirelli, aqui dentro da cabine você vai ter aí a geladeira, o rádio de série ali, enquanto o Heitor manda um salve aí pra vocês hein. E aí na quinta-feira eles trouxeram aí essa surpresa aí, a Randon, a caçamba, a Randon aí basculante aí, que né mano, não poderia faltar né, Atron e Randon caçamba né mano, melhor dizendo, faz tudo sentido né mano, ter os dois aí em conjunto né, lembrando aí que o Atron vem com esse chassizão top aí né, pros caçambeiros né mano, principalmente aqui na região das Minas Gerais, você vê muito aí, esse conjunto rodando, principalmente dessa empresa aí, só vocês darem uma pesquisada, que vocês vão ver que tem aí, esse chassi na vida real aí, no MB Atron, rodando aqui pelas Minas Gerais, belezinha? Então é isso aí, eu tô com o beta aí da caçamba que eles mandaram pra gente, ela ainda não foi lançada, ela vai ser lançada provavelmente junto com o Atron, pelo que foi explicado na live de quinta-feira ali, mas eu vou tá deixando o link da live daqui, PRC Shopping, que foi feito aí na quinta-feira do Mapa RC Brasil, vai tá na descrição do vídeo aí, o link dessa live né, pra vocês verem lá, as explicações aí, referente ao molde, fechou? Então tá aí galera, dois moldes top aí em pré-venda né, a caçamba tá em pré-venda também, porque ela tá com preço mais barato, ela tá custando 15 reais, e o MB Atron aí, mais os acessórios adicionais ali, acessórios opcionais, custando 25 reais em pré-venda, lembrando que depois do dia 18 aí né, o caminhão passa a custar 28 e os itens adicionais 15 reais, belezinha? Vamos carregar a caçamba ali e vamos ver de colete, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo, RISE GAMING, valeu, tamo junto e eu fui, valeu, falou! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Siga em frente, siga em frente, marche Mantenha sua direita, mantenha sua direita Agora vire a direita, é, a direita Vire a direita aí Vire a direita 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 Olha, o sinal caiu viu? Segura aí, só um tadinho aí.